E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é o vídeo de unboxing, é o vídeo desse brinquedinho aqui que chegou pra mim. E eu vou dar início ao meu processo, ao meu projeto de casa inteligente. Só uma curiosidade pra vocês, eu paguei apenas um dólar nesse Google Home Mini, graças a uma promoção. Eu vou deixar o link aqui embaixo, não sei se vai estar funcionando ainda quando esse vídeo estiver no ar. Mas de repente se você mora nos Estados Unidos ou então tem alguém que mora aqui e possa fazer os passos da promoção lá pra você, de repente pode te ajudar em alguma coisa e você ganhar também um Google Home Mini, beleza? Não é promoção, não é nada, é só uma sugestão que eu tô dando pra vocês. Sem muita enrolação, vamos ao unboxing do Google Home Mini. Então vamos lá galera, essa daqui é a caixinha do Google Home Mini, beleza? O assistente aí da Google é concorrente do Amazon Alexa, eu tenho ele aqui também, inclusive eu falei, ele acendeu aqui. Aqui ó, vou mostrar pra vocês. Esse daqui é o Amazon Alexa, eu falo o nome dele e ele já acende. E esse aqui é o Google Home Mini, que é o concorrente direto. Aqui tem algumas coisas que ele faz, se você falar OK Google e falar alguns desses termos aqui, ele tem as funções aí, beleza? Aqui atrás tem algumas informações pequeno e poderoso, né? Algumas informações aqui sobre o Google Home Mini e também sobre o Google Assistente. E desse lado aqui, todos os serviços que ele é compatível. Google Photos, YouTube, Netflix, Spotify, Chromecast, Philips Hue, que é aquelas lâmpadas inteligentes da Philips. E o Nest, que é um sistema de segurança também pra casas inteligentes também, com esse Nest, beleza? Basicamente essa é a embalagem do produto. Vou abrir aqui. Abre aqui. Abrindo aqui vem já de cara o aparelho. Mais aqui no detalhe pra vocês verem. Aqui embaixo tem o Gzinho do Google. A saidinha USB, que é USB normal. Aqui é o botãozinho pra você mutar o microfone. Aqui é emborrachado, né? Pra você colocar na mesa e ele não escorregar. E aqui em cima é de tipo um tecido, né? Como se fosse o alto-falante do Google Home Mini. Beleza? Vamos deixar ele aqui de lado. Vamos ver o que mais tem na caixa. Aqui. E rasgando a caixa aqui sem quiser. Tem o manual de instruções. Let's get started. São cards aqui, ó. Isso aqui. Pra você precisar saber. Suporte. Safe. Tem algumas informações aqui de como configurar. De garantia. Ninguém lê isso. E aqui o cabo, o carregador. Que você liga ele na tomada. Tem o Gzinho do Google ali, ó. Bem bonitinho. Cabo branco. USB normal. USBzinho aqui normal. Cabo até bem grande. Só não gostei porque eu escolhi a cor preta, né? A cor escura. Ele veio com esse cabo branco aqui. Eu não achei isso legal, não. Vou ver se tem mais alguma coisa aqui na caixa. Não tem mais nada na caixa. Vou colocar aqui. Não, não tem. Realmente não tem mais nada. Tá. Deixa a caixa pra lá. Deixa pra cá. E eu vou ligar ele aqui. E vou ver como é que faz pra configurar. Beleza? Agora eu vou ligar aqui ele na tomada. Já coloquei a tomada ali embaixo. Vou mostrar pra vocês como que é a configuração e ver algumas funções aqui do Google Home Mini. Beleza? Eu já baixei aqui o aplicativo do Google Home aqui no meu smartphone. Ó, já liguei ele aqui. Welcome to Google Home. To get started, download the Google Home app on a phone or tablet. Ele pediu pra eu baixar o aplicativo do Google Home. Como eu já uso o Google Chromecast e alguns outros dispositivos do Google, eu já tenho o aplicativo do Google Home aqui. Então eu vou colocar aqui, Setup Device. Setup New Device. Ele tá fazendo a busca aqui, ó. Tá procurando o dispositivo. Ó, ele encontrou o Google Home Mini. E agora ele vai conectar e vai fazer a configuração. Tá lá, ele fez um barulhinho. Perguntou se eu... Tá perguntando aqui se eu já ouvi. Configuraçãozinha. Beleza? TV Speaker? Não, vai ser o... Home Mini. Conectar aqui na minha rede. E aqui ele vai fazendo a sinalizaçãozinha de quando vai tá pronto ou não a configuração. Tá conectando o Wi-Fi agora. Ele funciona basicamente da seguinte forma. Quando eu falo a palavrinha mágica, que é o OK Google, eu falo alguma ação e ele faz essa ação, ele responde essa ação com alguma informação ou com alguma ação. Assim como a da Amazon, toda vez que eu falo alguma coisa, ela responde. Então, são duas concorrentes aí. O Amazon Alexa e o Google Home Mini. E a Alexa tá se metendo aqui onde ela não é chamada. Quer dizer, ela é chamada a partir do momento que eu falo o nome, né? Mas beleza. Aqui ó, configurando. Beleza. Quais os serviços que eu quero linkar? Eu quero linkar somente ao Netflix. Ok, Google. How to say nice to meet you in Portuguese? Prazer em conhecê-lo. Ó, ele diz, eu perguntei como se diz nice to meet you e ela respondeu, como se diz em português, né? E ela respondeu aqui, como se diz em português. Deixa eu ver aqui alguma outra função. Posso usar, por exemplo, no Chromecast, eu posso dizer, ok, Google, play yoga videos in bedroom TV, que no caso é onde está ligado o meu Chromecast. Ele vai transmitir lá na televisão o vídeo, né? O tipo de vídeo que eu pedi. Tem várias outras funções. E aí ele já vai transmitir lá na televisão. Ele já ouviu o que eu falei e vai transmitir lá na televisão. Eu posso colocar música também, por exemplo, ok, Google, play jazz music on Spotify. Ok, here's the Spotify playlist called Jazz Classics. Aí ele começa lá a playlist de jazz que eu escolhi. Não vou deixar muito tempo, porque senão vai dar direitos autorais no vídeo. Ok, Google, stop. Pronto, já parou ali. Tem diversas funções, tem diversas coisas que você pode fazer. Você pode controlar, por exemplo, o volume. Você pode colocar... Você pode fazer questões, fazer perguntas. Você pode fazer diversas coisas com esse Google Home Mini aqui, beleza? Esse vídeo é apenas um unboxing, as primeiras impressões sobre esse aparelho. Eu vou fazer um vídeo de comparação entre ele e o da Amazon Alexa, que é esse aqui. Beleza? Eu vou fazer um vídeo aí bem legal com as configurações, com algumas comparações e algumas curiosidades. Com esses dois assistentes virtuais. Eles são concorrentes diretos. É a versão mais básica dos dois. O Google Home tem uma versão que é maior, tem um alto-falante melhor. E o Amazon Alexa tem outras versões também. Tem com tela, enfim, tem várias outras versões dos dois modelos. Essas daqui são as versões iniciais. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram desse brinquedinho aqui, eu vou deixar o link para você comprar ele direto na loja da Google. Se você quiser mandar ele para o Brasil, eu vou deixar também o link do Instagram, da Fast Import, que é a minha empresa de redirecionamento. Se você quiser comprar, você compra, manda para o meu endereço e eu encaminho para você para o Brasil. Beleza? O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Tem o e-mail também. Qualquer dúvida, qualquer informação que você quiser, manda um e-mail que a gente vai responder para você tirando todas as suas dúvidas em relação ao redirecionamento. E se você gostou desse vídeo, deixa seu like maneiro aí que fortalece e ajuda para caramba na divulgação do canal. Se inscreve no canal e também ativa o sininho para toda vez que eu subir um vídeo novo, você recebe uma notificação aí no seu celular, no seu e-mail, enfim, você vai receber uma notificação se você ativar o sininho e é muito importante, já que o YouTube não está entregando os vídeos para os inscritos do canal. Se você quiser ter um contato mais direto comigo, eu vou deixar o link do aplicativo Apple aqui embaixo na descrição. Lá você baixa o meu Stacks, você tem acesso aos aplicativos que eu mais uso no celular, tem acesso às minhas redes sociais e também algumas listas que eu faço de aplicativos que são exclusivas para quem assina lá o meu Stacks no aplicativo Apple. O link está aqui embaixo na descrição, é só você baixar, instalar e me seguir lá no Apple também. Eu vou ficando por aqui, grande abraço, até o próximo vídeo e tchau!